BAMES! No episódio da série Isaré, Ira continua a passar tempo com Orun. No entanto, a visita repentina de Orun a Bursa causa uma crise de ciúme em Ira. A partida de Orun sob a sombra do Neva preocupa Ira e as sementes do ciúme são plantadas. No entanto, parece que a presença de Aliso juntamente com o regresso de Orun de Bursa permitirão que esta nuvem negra se dissipe. No entanto, o amor de Neva por Orun em Bursa levantará dúvidas na mente de Ira e abalará seu relacionamento. Porém, assim que Aliso for encontrado, a verdade será revelada e a inocência de Ira será aprovada. Porém, desta vez, Neva tentará separar o casal espalhando a mentira de que Orun teve um caso amoroso com Ira em Bursa. Ira sentirá grande tristeza, pensando que Orun está com Neva, e os dois se afastarão. Embora Orun tente contar a verdade a Ira, Ira, que se apaixona pelos truques de Neva, decidirá adiar o relacionamento deles. Porém, o retorno de Sianjir parece atrapalhar os jogos do Neva. Sianjir revelará a verdadeira face de Neva e acertará as coisas entre Ira e Orun. Assim, os planos de Neva serão em vão e Ira e Orun se reunirão. Você acha que Ira vai pensar que Orun está atraindo com Neva? Estamos aguardando seus comentários. Até breve. Adeus. Estamos trabalhando duro para fazer esses vídeos. Inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo. O vídeo. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Estamos ansiosos para o seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser notificado de mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Conte-nos seus pensamentos nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com seus pensamentos. Ativamos o botão ocioso. Alguém pode se inscrever para pagar tanto. Divirta-se assistindo. Afif vai para o quarto e fica muito emocionada. Ela começa a chorar. Afif perdeu uma de suas filhas, Nian. Entregar à morte afetou profundamente Afif e seu coração, que se transformou em pedra contra o exterior, esvazia-se em seu quarto. Há uma caixa em seu quarto e ele a abre. E ele tira as roupas de bebê de Nian. Afif cheira sua anágua com Nian escrito e seus sapatinhos. Ela começa a chorar. Embora Afif queira que sua filha volte, sua filha agora está na eternidade. Embora seja muito difícil aceitar isso, ele aceita. E Nursa também pega as roupas de seu irmão em seu quarto e as cheira. Ela não consegue controlar as lágrimas. A morte de Nian abala profundamente a todos. Como Nursa e Afif suportaram isso. Vamos continuar assistindo. Oron está muito chateado porque venceu Nira. Ele nunca quer fazer isso, mas dói muito. Ele vê a Nira como o assassino. A morte de seu irmão arruina tudo, e é por isso que Nira suporta tudo. Eu gostaria que não fosse assim e eles tivessem-se divertidos juntos. Nira também lamenta muito. Tudo está quase acabado para Nira. Tudo o que ele quer fazer é esquecer esses dias e o que é possível. Nira ainda se vê como uma assassina. Ele observa Oron da sacada. Oron sai da sala para respirar. E pensar fora. Como ele pode estar no mesmo quarto que o assassino de seu irmão? Ele tenta entender isso. Ele quer mandá-lo embora da mansão, mas sabe que Ira é sua escrava. É preciso ser escravo. Ele deve sofrer. Ira começa a chorar alto em seu quarto. Segura o braço dela. Seu braço e coração estão muito quentes. Ira não queria que fosse assim, mas as coisas pioram. Ira tem que suportar essas torturas. Todos estão muito tristes. A maior tristeza é de Ira. Ter que aturar coisas que ele não quer aturar o destrói? Ira cai no chão e uma música vem à mente. Cris é uma velha canção folclórica chorosa. Como Ira vai esquecer tudo? Ele é um assassino? Não é? Vamos continuar assistindo. O que você acha que vai acontecer nos próximos episódios? Continue seguindo pessoal para mais detalhes. Conte nos seus comentários sobre a série. Se você quer que nosso casal seja feliz, escreva-nos nos comentários e continue nos seguindo. Fique ligado para mais análises e vídeos detalhados. Divirta-se assistindo. Fique ligado para mais detalhes e vídeos detalhes sobre a série Isara. Fique ligado para mais detalhes sobre a série Isara. Fique ligado para mais detalhes sobre a série Isara. Olá amigos. Hoje examinaremos os detalhes do emocionante novo episódio da série Isara. Mas primeiro, se você quiser que Siangir retorne à série e revela a verdadeira face de Neva. E se não quiser que Ira pense que Orun a está atraindo e termina com ela, mostre seu apoio pressionando o botão curtir. No novo episódio da série Isara, Ira continua a passar tempo com Orun. No entanto, a visita repentina de Orun a Bursa causa uma crise de ciúme em Ira. A partida de Orun sob a sombra do Neva preocupa Ira e as sementes do ciúme são plantadas. No entanto, parece que a presença de Aliso juntamente com o regresso de Orun de Bursa permitirão que esta nuvem negra se dissipe. No entanto, o amor de Neva por Orun em Bursa levantará dúvidas na mente de Ira e abalará seu relacionamento. Porém, assim que Aliso for encontrado, a verdade será revelada e a inocência de Ira será aprovada. Porém, desta vez, Neva tentará separar o casal espalhando a mentira de que Orun teve um caso amoroso com Ira em Bursa. Ira sentirá grande tristeza, pensando que Orun está com Neva, e os dois se afastarão. Embora Orun tente contar a verdade a Ira, Ira, que se apaixona pelos truques de Neva, decidirá adiar o relacionamento deles. Porém, o retorno de Sianjir parece atrapalhar os jogos do Neva. Sianjir revelará a verdadeira face de Neva e acertará as coisas entre Ira e Orun. Assim, os planos de Neva serão em vão e Ira e Orun se reunirão. Você acha que Ira vai pensar que Orun a está atraindo com Neva? Estamos aguardando seus comentários. Se você gostou do nosso vídeo e gostaria de se inscrever em nosso canal para mais conteúdo, não se esqueça de se inscrever. Não se esqueça de ativar as notificações para ser informado sobre nossos novos vídeos. Até breve. Adeus. 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 Obrigado.